Olá, um ótimo dia pra você que nos acompanha pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Mutirão de vacinação contra a Covid-19 imuniza mais de 4 mil pessoas nesta quinta-feira. Equipe Sub-15 da Futel disputa a semifinal do Campeonato Mineiro de Futsal neste fim de semana. Prefeitura localiza mais de 5 mil famílias com direito ao Auxílio Brasil. E ainda divulgados os nomes dos selecionados para intervenções de grafite em espaços culturais. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura segue com o mutirão de vacinação contra a Covid-19 até sexta-feira para quem já recebeu a segunda dose há mais de 4 meses. No caso da imunização infantil, o novo cronograma começa na sexta e continua de segunda a quinta, dia 24. Com 49 salas de vacinação disponíveis, os profissionais de saúde do município vacinaram 4 mil 379 pessoas nesta quinta-feira. Conforme os cronogramas anteriores, os agendamentos do público infantil serão direcionados para as 16 salas de vacinação da rede municipal, exclusivamente no horário agendado e no local escolhido no momento do cadastro. Então, se você está aguardando, fique de olho, entre no portal da Prefeitura e confira o dia do seu agendamento. Prefeitura localiza mais de 5 mil famílias com direito ao Auxílio Brasil. A Prefeitura de Uberlândia trabalha constantemente para garantir que a população tenha acesso aos programas e benefícios sociais. Por isso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação tem realizado, desde dezembro do ano passado, uma busca ativa por famílias que têm direito a receber do Governo Federal o Auxílio Brasil. Até fevereiro deste ano, 5.372 famílias foram identificadas. E o número de beneficiados passou de 16.373 para 21.685. Para fazer essa identificação, a SEDESH conta com 14 assistentes sociais que fazem o levantamento com base nas inscrições do Cadastro Único. De acordo com as normas estabelecidas pelo Governo Federal, tem direito ao benefício aquelas famílias com rendimentos mensais de até R$ 200,00 per capita. Podem fazer o Cadê Único e as famílias com rendimentos mensais de até 3 salários mínimos. Em Uberlândia, o Cadê Único é feito na Diretoria de Benefícios, Programas e Projetos Socio-Assistenciais e nos Centros de Referência à Assistência Social. O Cadê Único é um instrumento que identifique e caracteriza as famílias de baixa renda para seleção e inclusão em programas federais, estaduais e municipais. Agora vamos falar de arte. Divulgados os nomes dos selecionados para intervenções de grafite em espaços culturais. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou nesta quinta-feira a relação preliminar dos proponentes selecionados no projeto Arte Urbana do programa Cultura na Comunidade da Prefeitura. A Comissão Técnica definiu 28 propostas de intervenções artísticas em grafite entre 50 inscrições. O resultado pode ser conferido no diário oficial. O investimento é de R$ 90 mil, esse valor é dividido igualmente aos projetos selecionados, ou seja, cada proposta escolhida receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 3 mil. Os artistas participantes do edital têm dois dias corridos a partir de quinta-feira para protocolar o recurso via e-mail. Olha, é só enviar para o e-mail editalpinturaengrafitewood.gmail.com Equipe Sub-15 da Futel disputa a semifinal do Campeonato Mineiro de Futsal neste fim de semana. Os jogos serão entre os dias 18 e 20 de fevereiro no ginásio da ABB em Belo Horizonte. Nesta fase, todas as equipes se enfrentam e as duas primeiras colocadas se classificam para a fase final. A gente fica aqui na torcida pela equipe. Boa sorte a todos os atletas que vão representar o Berlândia aí nesse Campeonato Mineiro de Futsal. Serão abertas nesta segunda-feira, dia 21, as inscrições para o mercado de pulgas. Começam nesta segunda-feira as inscrições de propostas para o mercado de pulgas, antiguidades e colecionismo de 2022. O evento tradicional no calendário do mercado municipal estará de volta este ano, depois de ter sido suspenso por causa da pandemia. Trata-se da oportunidade de reunir expositores de itens raros como vinis, louças, objetos de decoração, selos, moedas, relógios, dentre outros, promovendo aí uma conexão entre diferentes gerações. Poderão participar da seleção e utilizar o espaço disponibilizado para expor, comercializar ou trocar produtos. Pessoas maiores de 18 anos, que não sejam membro da comissão de seleção e nem servidoras da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, bem como seus parentes, e que não tenham o nome inscrito no cadastro de inadimplentes do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. As inscrições serão feitas até às 5 horas da tarde do dia 11 de março de 2022, por meio do preenchimento de um formulário e inserção da documentação completa exigida. Lembrando também que o evento é aberto ao público, é muito bacana, quem gosta de antiguidades vale a pena conferir, ir até lá, ver as exposições, comprar alguma coisa, trocar artigos, que vale muito a pena mesmo um evento bem bacana. E que tal economizar na hora de pagar o IPTU 2022? A Prefeitura de Berlândia vai conceder 10% de desconto para quem pagar o IPTU à vista até o dia 25 de fevereiro. Então não se esqueça, quem não quitar o IPTU até a próxima semana, ainda pode conseguir um desconto aí de 8% para pagamentos feitos até o dia 31 de março e 5% para aqueles com vencimento em 18 de abril. Então não perca tempo, se organize e garanta seu desconto aí no IPTU. Oi gente, tô de volta aí com dicas topíssimas de economia. E por falar nisso, a minha lista de planos para 2022 já tá bem grandinha, viu? E a sua? Ah, quem não, né? Mas pra chegar lá, é preciso planejar e economizar. Então aproveita o descontão de 10% à vista no IPTU. É um super desconto. Já ouviu falar que quem planeja tem? Mas é só até 25 de fevereiro. Aproveita. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura de Berlândia. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Um ótimo fim de semana pra você. E até segunda. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.